Loja do Tecnodia, cursos e produtos para Youtubers. Este vídeo é um oferecimento de Pichal Informática, Avermedia e Nova Era Games, jogos em mídia digital. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TecNews Promoções. E vamos lá as promoções de games da semana. Primeiro os games grátis e depois os games com desconto. Lembrando que todos os links vão estar no post do site. O link do post está na descrição. E o primeiro game grátis é o Space Hack. Ele é um game pago da Steam, mas aqui no site está grátis. Você vem aqui, coloca seu e-mail e clica no botão verde. Se você não curtiu, você curte aqui a fanpage e segue no Twitter. Então está aí Space Hack no Indie Gala. Aqui no site WGM eles continuam dando o game Dead Beats. Eles adicionaram novas keys. Você vem aqui, loga através da sua conta Steam e consegue uma key do game. É um game muito interessante. Ele é parecido com o Minecraft, mas é praticamente um Minecraft de tiro. Agora na Origin eles continuam dando o game Syndicate 1993. Um game antigo, porém muito divertido. Então se você tem uma conta da Origin, vem aqui e pegue o seu game. No Indie Gala de novo, eles continuam dando o game Racer 8. Um game bem divertido de corrida. E é bem simples. Coloca seu e-mail, segue nas redes sociais e recebe a key do game. Você pode ativar aqui na sua conta Steam. Agora algumas promoções na Steam. Eles colocaram esse game aqui grátis durante o final de semana. E se você baixar o game e jogar durante o final de semana, ele é seu para sempre. Então baixe o game, jogue um pouquinho e pronto. Ele vai ficar na sua conta para o resto da sua vida ou enquanto a Steam existir. Já esse game aqui está grátis durante o final de semana para a galera poder testar. Então você pode baixar e testar durante o final de semana. E se quiser depois você pode comprar com desconto. A mesma coisa para esse game aqui. Você pode jogar durante o final de semana e também comprar com desconto depois se você gostar. Agora alguns games com desconto. A franquia Fire Cry está com desconto na Steam. Por exemplo, Fire Cry 3 está por apenas R$14,99. Um jogão vale muito a pena. Então dá um pulo aqui na Steam para conferir as promoções. Já no Rubble Bundle eles colocaram um pack incrível de games da Origin. Você paga apenas R$5,00. Na verdade é R$4,93. E você recebe R$10,00. O game principal é esse daqui, o Plants vs Zombies. Mas tem também o Dead Space 2, Dragon Age 2, Mass Effect 2. Enfim, entre outros games bem divertidos. O negócio está indo bem aqui rápido. Eles já arrecadaram quase 2 milhões de dólares. O legal desse site é que além de você receber o game, você ajuda algumas instituições como hospitais e coisas do tipo. Está muito legal mesmo que o projeto e a Origin está apoiando. E para finalizar, aqui no site fullgames.com.br, eles colocaram a franquia Hitman com desconto. Tem vários games aqui do Hitman com valores praticamente de graça. Por exemplo, tem um game aqui que custa apenas R$3,20. Outro custa R$9,50. Por exemplo, esse daqui tem vários games do Hitman. Apenas R$17,90. Então é isso. Como eu falei para vocês, todos esses links vão estar no post do site. O link do post está na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News Promoções. Aproveite a promoção da Loja do Tech no dia. Dois cursos para youtubers pelo preço de um. Clica aí no link da descrição para aproveitar a promoção.